Acho que estamos ao vivo, é isso? Acho que sim. Então eu vou começar aqui. Olá, ferrinhos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu não tenho certeza absoluta se está tudo certo com a live, mas espero que esteja, porque senão eu estou falando aqui ao vento. Mas esse aqui é mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje eu estou aqui com a presença de duas pessoas ilustres. Primeiro, a Daniela Slobodkov, que já estava até com saudade dela, eu já tinha há anos que não aparecia com a gente. E aí, Dani, tudo bem? Oi, Gu. Oi, ferrenhos. Como que vocês estão? Um prazer estar aqui de volta. Estava com saudade de aparecer, viu? Primeiro. Mas o Gustavo estava me censurando. Não, estou brincando, gente. Ah, mas é para uma boa causa, né? Imagina. É para boas novidades que vêm por aí, né? É, lógico. E, não menos importante, na verdade, nós temos um convidado especial que também é o Pedro Alves, que fala em nome do Clube Ludovico, mas ele também é editor da LVM, ele é ensaíça, filósofo, analista político, escreve para o Gazeta do Povo, para a Revista Oeste. E nós temos o prazer de ter a companhia dele para a gente falar um pouco sobre o DJ Matkoski, sobre o Damas, sobre o lançamento que está acontecendo, mas seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado em nome do Clube Ludovico, da LVM. Agradeço muito o convite. Já apareci aqui outras vezes, mas de maneira mais off, né? Agora aparecendo para todo o público. É um prazer conversar com vocês hoje sobre essa altura tão importante principalmente para o nosso momento brasileiro. É ótimo. Acho que minha câmera aqui não está querendo funcionar também, mas acho que a gente vai remanejando essa questão. Bem, está ao vivo, vocês podem mandar aí a mensagem para ver se está tudo certo, com a imagem, com o vídeo. Se não estiver, a gente vê como nós vamos resolver isso aqui. Pelo que eu vi aqui, está tudo tranquilo, viu? O Abdom já respondeu, está aí presente. A gente pode seguir. Perfeito. Eu vou tentar arrumar a sua câmera aí, mas a gente vai ajustando aí conforme a gente vai falando. Como diria o Pedro, não estão perdendo nada. As pessoas mais bonitas e mais importantes já estão aqui. Eu e o Pedro. Gostei de ser assim. Valorizar, né? Valorizar o produto. É isso aí. Tá, voltei e consegui. Mas tudo certo. Hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a Deidre McCloskey, que é a autora que está sendo lançada pelo Clube Ludovico, com um novo livro, na verdade, uma nova tradução para o Brasil, uma tradução exclusiva, inédita. Acho que provavelmente a LVM é a primeira editora a lançar a autora no Brasil. Sim, eu acredito que sim. Nós somos a primeira editora brasileira. Existem vários ensaios. Ela é colunista na Folha de São Paulo, né? Mas, assim, em livro mesmo, a gente é o primeiro. Perfeito. E aí, antes eu queria, na verdade, antes de falar da Deidre, eu queria falar também do Damas, né? E qual a relação do Damas com a Deidre? Por que nós estamos falando da Deidre? E aí, por isso que eu trouxe a Dani, né? Porque ela é a nossa Relações Públicas, nossa diretora de desenvolvimento, e vai saber falar melhor do que eu. Bom, as Ferreiros que estão acompanhando, para quem é novo aqui, que caiu de paraquedas, para poder entender um pouquinho mais sobre quem é a Deidre McCloskey, e também o que é o Damas de Ferro, e vou já ter que puxar um gancho, qual a relação com o Clube Ludovico. O Damas de Ferro nasceu para poder resgatar e perpetuar a ideia de autoras que defendem princípios liberais e individualistas. E dentro dessas autoras, a gente estudou bastante a Deidre McCloskey, que é uma economista que fala sobre o sentimento do que seria o liberalismo, sobre a relação com a economia, porque ela é uma economista, ela já foi também assistente do Mildo Friedman, ela tem um ótimo background, com excelentes obras, e ela é uma das autoras que a gente esquece de citar quando a gente fala sobre liberalismo. Então, a nossa função é dar visibilidade para essas autoras. E entrando nesse adendo, qual que é a relação disso com o Clube Ludovico? O Clube Ludovico desse mês, no livro, que está disponível é a tradução inédita da obra da Deidre McCloskey, Deixe-me em paz, que eu te deixo rico. E se você assinar até... Até quando, Pedro? Até dia 9. Até dia 9. Depois de amanhã. Depois de amanhã, você vai receber essa obra, essa obra-prima, que é uma junção das três maiores obras da Deidre, da trilogia sobre a questão do Acordo Burgueta, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. Você vai receber essa obra na sua casa, com essa capadura maravilhosa. Eu amo o livro Capadura. E o Clube Ludovico também é o apoiador do ciclo de formação que vai iniciar no Dama de Ferro, que é um ciclo de formação que busca desenvolver os nossos membros intelectualmente com base nessas autoras individualistas. Então, o Ludovico está ali apoiando a gente. Então, essa é a relação entre Dama de Ferro e Ludovico, ambos grupos que buscam desenvolver intelectualmente as pessoas em valores liberais. e, por isso, essa convergência. Perfeito. E aí, ninguém mais... A gente trouxe para completar o time, né? O Pedro, que tem uma vasta experiência na área filosófica, na área do liberalismo, da defesa da liberdade. E aí, ele vai poder responder algumas perguntas que, sinceramente, eu ainda estou com relação à Deidre, viu? Mas aí, eu vou falando depois. No caso, o livro, ele foi lançado originalmente em que ano mesmo? Boa pergunta. Em 2020. Em 2020, só que ele já estava... Na verdade, ele foi lançado em 2020, mas ele se trata de uma compilação que foi feita na obra Borges dela, né? Que é uma trilogia gigantesca. É uma tese de pós-doutoramento, se não me engano dela. E são três volumes que tratam sobre o enriquecimento da era... Que é tratada lá na Inglaterra como a era burguesa, que é um diário dos grandes burgos após a Grande Revolução. Então, são três grandes obras. E aqui, ela faz uma espécie de um resumo condensado dessas obras. Então, se a gente for falar de maneira crua, esse livro específico foi lançado em 2020. Mas, se a gente for falar de um modo geral, ele já estava preparado desde a volta de 2017, que houve os grandes lançamentos da trilogia dela. E, sendo um livro novo, parece que ele já... Nasceu clássico é algo demais para se falar, mas, dentro do âmbito liberal, ele parece que já nasceu com uma força muito grande devido à relevância que ele... E às vendas que ele teve também nos Estados Unidos, né? Então, é um... Parece ser bem promissor o livro que está chegando aqui no Brasil. Mas, será que vocês podem me dar uma geral sobre o que se trata esse livro? Porque a gente está falando, falando, mas a gente não falou realmente sobre o que é esse livro. A gente falou... Você falou que é uma compilação, né? Da tese de doutoramento. Mas, sobre os temas dele. Legal, vamos lá. Esse livro, basicamente... Antes da gente falar da temática do livro, a gente tem que entender por que a temática que ela vai abordar é muito inédita e interessante, principalmente para o público brasileiro. Lá fora, existem várias pessoas escrevendo sobre o que ela escreveu nesse livro. Eu vou citar dois livros, basicamente. Um deles, inclusive, se encontra traduzido aqui no Brasil, que vale muito a pena a leitura, que é O Suicídio do Ocidente, do Jonah Goldberg, que serve pela editora Record. Muito bom. Fala, basicamente, sobre esse assunto também, só que uma abordagem mais política, política de defesa das pautas ocidentais. Não que esse não seja, mas o foco dele é política. Aqui é mais economia e desenvolvimento econômico e filosófico. E tem um outro livro também chamado Inventing a Freedom, que é de um senador americano, eu acho que é senador americano, que escreveu esse livro de uma maneira maravilhosa. Eu estou tentando trazer essa obra para ele, de tudo quanto é jeito, mas eu não encontro os donos desses direitos malditos, dessa obra, que somem nessas horas. Eu estou tentando trazer essa obra, porque essa obra é maravilhosa. Indico fortemente para quem lê inglês. Qual o nome da obra? Inventing a Freedom. Inventando a Liberdade. E qual que é esse tema? O tema é estudar e dar dados, fazer um estudo profundo, bem embasado, de como a prosperidade econômica, que a gente vê, principalmente a partir da década de 1810, aproximadamente, como ela surgiu, aonde e quais foram as causas delas. Porque quando a gente pega, por exemplo, tem um famoso gráfico no World Data, que mostra o grau de enriquecimento da humanidade desde a era zero da humanidade até, se não me engano, 2010. Em 1820, a gente vê uma linha praticamente reta, e em 1820 ela faz assim, ela dá um salto quase que reto, em cima de aumento de prosperidade. E, basicamente, é sobre esse salto, essa curva do que a Dindri está analisando aqui. O que aconteceu naquele momento, naquele instante, na economia, na filosofia, na história, para que esse ganho de riqueza e prosperidade acontecesse? O que eu falo aqui no Brasil, né, gente? Porque nós, brasileiros, a gente, vou explicar nas minhas aulas, que a gente gosta pouco de prosperidade, a gente gosta de desfrutar da prosperidade, mas saber como se é próspero, a gente praticamente não liga para isso. Mas, de prosperidade, a gente gosta. Então, esse assunto não é muito tratado, porque a gente não vê, a gente não tem essa visão de que nós somos uma sociedade abundante de riqueza. A gente ainda é preso àquela visão marxista de que existem muitos miseráveis, muitos pobres, etc, etc, e esquece de olhar para trás e ver que o mundo já foi muito pior em relação à prosperidade. Então, esta obra é inédita nesse sentido aqui para o Brasil. Mas, para resumir a sua pergunta, o que o livro fala? O livro investiga como esse processo de riqueza se iniciou e como ele se desenvolveu através da mentalidade burguesa. Como é que os burgueses, literalmente os burgueses, tá, gente? Eu sei que esse termo pode soar um pouco pejorativo para nós brasileiros, né? Mas não é pejorativo de forma alguma. Basicamente, os burgueses, lá no século XVIII, principalmente XIX, são os caras que produzem riqueza no mundo e fazem a prosperidade chegar até nós. Como os burgueses mudaram a mentalidade social e filosófica dos indivíduos para que eles pudessem empreender juntos e gerar riquezas de forma capitalista, de forma liberal. Então, ela explica aqui de uma maneira tão genial, cara, que quando eu li esse livro, inclusive, quem me indicou a autora, vou deixar aqui meus agradecimentos públicos, foi a Thaylise, tá? A Thaylise me indicou a Didri e eu primeiro indicou um livro que é Why Liberalism Works e quando eu estava pesquisando esse livro, eu vi esse livro que estava para sair na época. Não tinha saído ainda. Tem tempo, então? Tem tempo, então? Foi antes de 2020 que já estavam preparando esse livro para lançar pelo Ludovico, então. O processo editorial é longo, sabe? Muitas pessoas pensam que, assim, a gente compra livro num mês, trabalha no mês seguinte e lança no outro. É muito longo o processo, né? Mas, quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, que livro genial! Ele resume em quantas páginas? Deixa eu lembrar aqui exatamente. Em 276 páginas, basicamente tudo que você precisa saber do processo de enriquecimento do mundo do século XVIII, XIX e XX, até aqui agora. E isso de uma linguagem muito simples. No começo do livro, a Didri e o Art Garden, eles falam expressamente que a intenção deles é ter uma linguagem comum para os indivíduos que não estão especializados em entenderem o assunto que eles estão tratando. E o que eu acho que é mais interessante, já que esse livro está explicando sobre a riqueza da modernidade, da contemporaneidade, como esse processo de economia liberal transformou o mundo num mundo próspero e um enriquecimento abundante e tudo mais, mas ele não traz uma linguagem propriamente econométrica, né? Que você não consegue compreender. É isso que eu quero dizer. É uma linguagem muito comum mesmo, como se você estivesse lendo uma revista de dia a dia que você compra em banco. Então, isso que me interessou. Porque algumas pessoas perguntaram até para mim, mas por que vocês não trouxeram a trilogia Borges? É maravilhosa. Deus queira que um dia a gente traga essa obra também. Mas é um tipo de obra que fica restrita a um tipo de público que não vai consumir toda a obra. E mesmo quem é especializado, dificilmente a pessoa vai ler as três obras, está dizendo com toda sinceridade. Mas essa obra é muito fácil todos lerem. Todos mesmo. Eu posso ainda acrescentar algo que é o que a gente estava conversando na live que está lá no Instagram do Clube do Lodovico. Acessa lá, gente, arroba Clube do Lodovico e vê a live que eu e o Pedro a gente conversou um pouco sobre isso. Essa é uma obra que eu acho que é muito promissora de poder ser um best-seller da LVM quando for para a brochura. Porque é aquela obra que ela traz os dados da realidade. E é por isso que eu amo a Deidre, porque ela não foge da pesquisa do que ela é. Ela é professora. Então, ela traz esses dados, mas ao mesmo tempo ela traz de uma maneira que ela consegue comunicar. Comum a gente ter esse jargão que é nossa professora que é excelente, tem doutorado, mas não sabe ligar um slide. Não tem nenhuma didática. A Deidre, ela quebra esse padrão. Ela é excepcional na área acadêmica e ao mesmo tempo ela se comunica de uma maneira que ela consegue passar o que ela fala para os outros. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dela, gente, tem várias entrevistas delas disponíveis no YouTube. Com esse tema, inclusive. Com esse tema, a gente teve o privilégio de ter a Deidre na primeira conferência do Damas de Ferro. Está disponível aqui no nosso canal mesmo. Se vocês forem lá no Libertarian Woman, ela falou e o jeito como ela falou e ela falou justamente sobre esse tema de por que o liberalismo funciona, que a gente estava estudando essa obra dela, isso foi em 2021. Em 2021, e ela trouxe essa abordagem que ela tão brilhantemente conseguiu colocar nesse livro que é a coroação de Deidre McCloskey porque essas três obras, eu concordo 100% com você, Pedro, são obras que são para acadêmicos. É aquele conteúdo mais denso. Enquanto essa aqui é aquela obra que você vai conseguir entender, desvendar de uma maneira simples, engraçada. Isso também é um elogio aqui a linha editorial da LVM, do Cubo Lodovico, né? A você que fez essa questão de buscar a tradução, a tradução está muito honesta com a obra original, com as piadas, com as piadocas, com a questão quando ela traz uma referência num soneto, num poema, está muito claro de entender. Até mesmo quando faz referência a séries e TVs lá do passado, nas referências vocês conseguem entender. Então, a forma como o Cubo Lodovico traz essa linguagem ainda assim transmite o que a Deidre é quando ela está transmitindo em palestras, em aulas. Um dos meus checkzinhos aí é um dia conseguir assistir uma aula da Deidre, ali nos objetivos. Ela tem uma forma muito gostosa de falar e escrever, né? E ela tem essas piadolas mesmo no meio do livro. Você vê que a tradutora que fez esse livro a coberta, ela fala assim que às vezes a piada nem é até engraçada, mas porque ela percebe que ela tentou fazer a piada e se torna engraçada, porque ela dá aquela fugida daquele assunto sério com uma piada que complementa o argumento dela. sem falso preciosismo, é um livro sincero com as suas pretensões. Ele não vai ser uma bíblia que você vai engolir e se tornar um acadêmico maravilhoso nessa temática, para isso você tem que se aprofundar mais e tem grandes obras como a da própria Deidre, mas é uma obra de despertar, uma obra para você falar assim cara, é aqui que eu começo a estudar essa bagaça, eu posso começar daqui e principalmente por conta disso. Ela é uma chicaguista, estudou muito na escola de Chicago e os chicaguistas eles têm essa mania de citar a fonte o tempo todo, eles não falam nada sem citar a fonte de onde eles tiraram aquilo e ela tem essa boa fama de falar e citar a fonte e interessante, ela fala no começo do livro que ainda assim ela retirou muitas citações porque ela de fato queria que essa obra não fosse acadêmica, então assim, a intenção dela era quase não ter nenhuma referência, mesmo assim o livro tem bastante referência, então é interessante. É o típico que a pessoa que é prolixa, a gente tem uma piada que a Stephanie do Damas, eu sou advogada, ela também está terminando o curso de Direito e ela não consegue ser sucinta, a gente fala assim, a gente estava trabalhando para poder fazer a biografia da Deidre que vai ser disponível lá no Instagram, né, gente, então acompanha a sede tanto do Ludovico quanto do Damas e a gente falou assim, Esté, sucinto para poder fazer a postagem, ela, não, beleza, ela mandou o arquivo, sete linhas, a gente falou, Stephanie, como você vai colocar sete linhas em uma página de publicação de uma imagem de Marshall, mas eu estava sendo sucinta, ela foi tão incrível, eu queria colocar qual que era a faculdade que ela passou, eu falei, não, Stephanie, sucinto, sucinto. eu sinto a dor dela porque eu faço os textos também que vai para o Instagram e é sempre isso, cara, terminam de fazer o texto lá, aí veio o Ian, que é a nossa professora de marketing, Pedro, está maravilhoso, mas não vai caber, então vamos diminuir isso aqui. É a Thaylise do nosso blog, é a Thaylise, a mesma coisa, eu sou assim, Stephanie, sucinta é duas linhas, como que eu vou fazer duas linhas de uma história tão maravilhosa? Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. E ela tinha tudo para não ser nada sucinta, né, a Deidre, ela tinha tudo para, porque o histórico de historiador, historiador gosta de escrever, gosta de pegar as referências, chicaguista, é o cúmulo perfeito, né, só que mesmo assim ela pegou e escreveu 900 páginas, não sei quantos, mais de mil páginas a trilogia... Obviamente ela gastou, né, tudo ali na trilogia Borges, daí ela falou assim, agora dá para ser sucinta, matou a crise de ansiedade dela, aí agora eu posso escrever uma obra mais sucinta. Mas eu lembro que quando saiu a obra na trilogia Borges dela, eu tinha pensado comigo, eu falei, cara, ela devia lançar um condensado, pelo menos, né, porque é difícil você parar para ler, eu não contei quantos anos de páginas tem somado as três trilogias, mas são muitas páginas. Então não tem como você, quem trabalha dia a dia com um livro igual eu leio, eu chego a ler, às vezes, dois livros por semana, como é que eu vou ler essa obra, né, não tem jeito. E eu pensei nisso e parece que ela leu o pensamento, provavelmente muitas pessoas ficam ali no ouvido dela, ó, Didri, você precisa lançar um condensado dessa obra, senão não vai dar para o público geral, a galera não vai conhecer. E é muito interessante que muitos trabalhos acadêmicos, muitos mesmo, tá, gente, fazem referência a esse livro The Borges, né, então, não se trata de um livro desconhecido, não, não é que a gente está tirando o mérito dele, pelo amor de Deus, ele é muito bom, ele só não é popular, é só isso. não só o The Borges, né. A questão de salos da Deidre, para fazer esse condensado também, foi a questão da publicação do Wilde Beres Morques dela. O Wilde Beres Morques foi o livro, mais ou menos assim, nessa pegada do Deixe-me em Paz, Eu Te Deixo Rico, foi a questão de condensar algumas ideias, palestras que ela teve, tentando ser sucinta, mas com dados, e aí, como deu certo e atingiu mais pessoas do que a trilogia dela tinha atingido, eu acho que ela começou a se sentir incomodada para poder conseguir elaborar. E também, na minha opinião, esse aqui é, sabe quando vai fazer um resumo e você não sabe se é sucinto? Então, seu resumo tem 300 páginas? É. Eu acho que é o caso da Deide. É bem isso, é bem isso. Mas, aqui tem um movimento editorial hoje, principalmente no Brasil, que são, principalmente, leituras rápidas. Tudo que você lê com rapidez e depois que você terminar essa leitura, você tem aquela sensação de ser mais inteligente, as pessoas compram, sabe? Aqueles livros eu vou te deixar rico uma semana, sabe? Coisa do tipo, assim, que você vai lá e devora em uma ida e uma volta de ônibus de qualquer lugar que você vai. Esse tipo de livro vende, né? Esse é um outro ponto que eu acho que esse livro, quando sai na brochura e assim, gente, adquire o seu assinando o Clube Ludovico a cada três segundos, eu sou tipo Jequiti. É. Jequiti na cara. Clube Ludovico. Assinem pra poder ter esse livro porque uma coisa que eu achei muito interessante é o título. Quando você pega um Deixe-me em Paz Eu Te Deixo Rico, quando eu postei isso no meu Instagram pra poder divulgar e tudo mais, eu tive alguns colegas que responderam assim, ah, mais um livro de coach. É interessante que você traz uma abordagem que as pessoas podem achar que é uma coisa de coach, investimento, educação financeira, mindset, isso, aquilo, mas não é sobre isso. E é isso que eu achei que eu achei. É aquele clickbait que vai pegar muitas pessoas pela intenção do Deixe-me Rico que eu te deixo em paz, só que o subtítulo que eu acho mais genial é Como a cor do burguês enriqueceu o mundo é o que traz realmente do que se trata o livro. Que é essa fala sobre o grande enriquecimento, sobre a questão do capitalismo, sobre a questão do liberalismo. E isso a gente abordou na nossa live também, que foi como ela traz Adam Smith de uma maneira genial na última parte. Ela atualiza Adam Smith para o moderno agora, é maravilhoso. É incrível, é incrível. Então assim, eu acho que esse clickbait do título vai chamar muita atenção. E veja, esse título é um título americano, a gente não inventou nada não. A Liv Meloner e o Mickey Rich é exatamente o mesmo título. Então assim, a jogada de marketing foi feroz mesmo, os caras fizeram um trabalho muito bom, principalmente nesse sentido, é o tipo de livro que você encontraria na banca, por exemplo, e que você compraria porque é um livro apelativo. Só que o conteúdo é profundíssimo, vai te deixar muito capacitado. E veja, esse é o movimento editorial de quase todas as editoras. As editoras estão lançando livros desse nível mesmo. A Faro Editorial está lançando livros assim, Vídeo Editorial, outros editores que são mais ou menos desse nicho liberal conservador estão lançando livros nesse sentido. Porque realmente esses livros de leitura rápida não necessariamente são livros rasos, mas são livros... É como falar que é a salada no restaurante. Você não vai no restaurante para comer salada, pelo menos eu espero que não, pelo amor de Deus. Mas a salada... Vou fazer aquilo lá dentro porque a salada pesa menos, Bielorimpa é caro, então às vezes sim... Carnaval está chegando. Você vai comer salada no Itaim Bibim, pelo amor de Deus. Então faça isso. É mais fácil você fazer a compra. Enfim, mas a salada é para abrir seu apetite, para depois vir a comida principal. Então, eu costumo fazer esse exemplo. Esse livro aqui vai te deixar parado por saber mais sobre esse assunto. Porque, cara, assim, quando você termina de ler esse livro, eu nem tanto, porque eu acabei já lendo outras literaturas, mas eu me coloco no lugar de outras pessoas. E eu fico pensando assim, por que não falaram isso para mim antes? Por que nunca ninguém tocou nesse assunto? Porque, cara, assim, uma coisa que quem fala isso, na verdade, é o Jonah Goldberg, mas a Didri, ela acaba falando também por osmose ali nessa situação. Cara, há 350 anos atrás, mais ou menos, as pessoas, aliás, o rico, as pessoas que tinham uma condição a mais que as outras, passavam a vida todas com, no máximo, cinco parelhos de roupa. Pensar nisso? Maluquice isso, cara. Hoje, se você abre o seu guarda-roupa, por mais que você seja pobre, você, em um ano, você tem mais roupa do que o rico passou a vida toda dele há 300 anos. E passou porque não tinha como comprar roupa mesmo. Não era porque não queria, mas ele não tinha como comprar. sabe o tênis que você tem sete pares no seu guarda-roupa que você não doa pra ninguém ficar lá juntando pó? As pessoas, geralmente, tinham dois por vida. Então, assim, esse tipo de dados que a gente vai analisando com a riqueza do Ocidente e no espaço de... Gente, 350 anos não é absolutamente nada em história do Ocidente. Assim, é cosquinha mesmo, né? Foi muito rápido, muito rápido. Era como se você, literalmente, dormisse pobre e acordasse rico no outro dia. É como se ganhasse na Mega Sena. Você não tem nada na carteira, no outro dia você tem 400 milhões na sua carteira. É esse tipo de rapidez que a gente está lidando em termos de história, né? Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de anacronismo aqui, não é esse o ponto, mas é analisar o fato como fato. E esse fato é assustador mesmo, né? Que a humanidade vivia com, no máximo, se não me engano, Jornalberg, ele traz esses dados com a média de dólar que as pessoas viviam por dia até o ano de 1790 era de um dólar e meio por dia. Hoje daria cinco reais, mais ou menos, né? Isso por dia. Hoje, a média, se não me engano, é de 30 dólares ou coisa e tal, que já daria quase cento e poucos dólares por dia. assim, isso, claro, dissolvendo na humanidade, né? Pensando em PIB global. Ah, Pedro, mas isso é pouco. Não é, cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, pouco tempo. Então, esse é o tipo de assunto que é pouco abordado no Brasil. E por isso o ineditismo dessa obra. a gente não fica pensando. Eu acho que tem dois pontos que eu gosto bastante dessa obra dela. É que é o primeiro que ela relaciona, igual você falou, ela traz a questão para pra pensar que uma pessoa que ela vai e ela vai num centro pra poder conseguir ter um alimento que ela precisa pra hoje, ela compra uma comida com 10 reais. Vou converter pra real, mas ela fala em dólar lá. Essa comida que ela tá comendo hoje, nesse lugar, pagando 10 reais, é melhor do que a comida de um banquete de rei do passado. Porque tem mais higiene, tem toda uma questão que tá... O processo industrial melhorou. Então, ela relaciona isso. E aí, você começa a pensar nisso, você fala assim, nossa, é verdade. Aí, ela até chega numa conclusão que ela fala, gente, você ser contra a riqueza, não é que você tá sendo contra a riqueza, você tá sendo contra o progresso. O que trouxe isso foi o progresso. O que permitiu que as pessoas vivessem mais, o que permitiu que as pessoas tivessem mais bens e consumos e serviços foi o progresso. Você é contra isso, você não tá sendo contra o capital que tanto se prega e tudo mais, você tá sendo contra o progresso, galera. E o que é mais interessante é que, no capítulo 2, eu acho que no capítulo, deixa eu até conferir aqui, empresa em fuga, não, eu perdi aqui. Qual que é? Fala aí, as vezes eu... O capítulo 2, se eu não me engano. Ah, não, é a parte 1, perdão, pobreza em fuga é a parte 1. Nessa parte 1 da obra, ela mostra todo esse processo de enriquecimento e a fuga da pobreza, é fuga mesmo, ele fala, ela fala que é como se a pobreza estivesse sumindo, literalmente, da humanidade. A sensação que se tinha ali no século XIX era que cada vez mais você via menos pobres e não o contrário, né? Por isso que é muito louco isso, porque a gente é criado num Brasil onde a gente é sempre tendente a imaginar que existem mais pobres hoje do que teve ontem, né? Então, assim, é muito difícil nós pensarmos isso que ela tá falando, por isso que é um trabalho mental também. Então, ela fala aqui no livro que a pobreza ela estava se esvaindo da humanidade mesmo. Os indivíduos estavam deixando de passar do estado de miséria, aliás, estão deixando de ficar no estado de miséria para passar para um estado de pertença. Os indivíduos mais pobres começavam a ter propriedades privadas e propriedade privada não é só terra, não é isso. Se trata de roupa, se trata de de outensílios, se trata de dignidade, porque a própria casa traz dignidade. Então, tudo isso é um grande arcabouço de riqueza. Quando ela fala de pobreza e fuga, ela tá falando de... E esse é o ponto-chave para se ler esse capítulo. Ela tá falando de dignidade humana. Então, assim, os indivíduos saíram dos campos com o mínimo necessário de sobrevivência. Eles plantavam o que comiam, produziam o que vestiam, né? Pra ir pra um plano de realidade social onde ele tinha poder de escolha diante do fruto do seu trabalho. E veja, o fruto do trabalho dignifica o homem, né? Diz a Bíblia. E até Marx concorda com isso. É um dos poucos pontos que Marx concorda com o liberal, tá? Então, o trabalho dignifica o homem. Então, esse trabalho de dignificar o homem traz o poder de escolha do homem. Então, agora, o homem, ele pode escolher... Aliás, esse é um... Eu dei uma aula na semana passada e uma aula inaugural no YouTube aqui na... uma live fechada. Eu falava isso. Tinha uma menina marxista na aula, né? Ela se disse marxista, então não se for falando, né? E ela era estudante de moda. A aula começou a correr e tudo mais e eu citei esse livro. Peguei uma citação desse livro aqui e abri uma parte da aula sobre ela. E ela falou, ela falou justamente do mercado da moda como um expoente do capitalismo, que isso se tornou um mal social, porque a moda gestou ansiedade, gestou problema com a recusa dos padrões de beleza... Com a fuga dos padrões de beleza, então tudo que era bonito tinha que ser magro, esbelto e tudo mais. Esses papos aí todo mundo já conhece, né? Aí eu falei assim, mas para pra pensar, minha querida. Se você não tem dinheiro pra comprar roupas e produzir roupas diferentes, de que moda você tá falando? Se você tá num ambiente onde você tá numa situação de manufatura, você só tem um tipo de roupa, você não tem moda, né? Então olha que interessante, hoje o capitalismo te propiciou a utilizar vários tipos de roupas, propiciou a te dar um panorama de moda na sociedade. Então hoje o estilo que você tá vestindo, por exemplo, que nós estamos vestindo uma polo e tudo mais, esse tipo de roupa foi produzido pelo capitalismo. Se não fosse capitalismo, normalmente eu tava com uma túnica de algodão cru aqui conversando com vocês. Porque não tem... vocês também provavelmente estariam com uma roupa muito parecida com a minha. Porque não haveria diversificação. A moda trouxe possibilidade de escolha e liberdade nesse sentido também. Então a fuga da pobreza é de uma maneira tão generalizada que nós não conseguimos abranger de maneira exata. Um outro exemplo que eu dou também é... Tem a produção industrial, como eu falei, e tem a produção intelectual. Para pra pensar uma coisa. E ela aborda isso basicamente no capítulo 2. na parte 2 do livro. Só a possibilidade de haver um grande grupo de indivíduos produzindo intelectualmente se existe uma sociedade rica pra bancar essas pessoas. Só existem intelectuais dentro da academia gastando tempo pra pensar e desenvolver teorias porque existe uma sociedade que suporta esses intelectuais. Entende? que paga esses intelectuais. A Didre ela... O produto da Didre basicamente é intelectual. Ela não produz mais nada. Ela não produz roupa, não produz carro, não produz nada. Em sentido material. Mas ela produz conhecimento. E pessoas com dinheiro pagam por esse conhecimento que ela produz. Se a sociedade é pouco intelectual, como é que ela vai se desenvolver intelectualmente? Teria que ser no modelo medieval. A igreja mantinha os monges, os monges estudavam dentro dos seus monastérios e gestavam ali a filosofia e a teologia escolástica. Era uma coisa muito circuncisada pela igreja. A igreja dava esse aparato econômico pras pessoas estudarem, mas pra isso você fazia a abstinência de vida, se tornar sacerdote, assim por diante. Então, a liberdade de intelectualidade... Vou formular melhor isso aqui. Para que o marxista universitário exista, é preciso que existe uma sociedade capitalista pra sustentar ele. Existe um pai por trás. Exato. Se não existir essa sociedade capitalista, a professora marxista lá da USP não vai dar aula, não. Não vai dar aula. Não vai ter como. Isso é muito louco de imaginar. Sim. Quando você estava falando sobre a moda, sobre o mercado da moda e a sua aluna e tudo mais, me veio na mente uma frase do livro que eu consegui achar. E é quando ela... Existe uma questão de ah, não, porque o capitalismo corrompeu o mercado da moda, o capitalismo corrompe isso, o capitalismo corrompe os mercados. E nessa frase ela fala assim, existem mercados prósperos em muitas coisas más e corruptas, mas não é o fato que elas sejam negociadas em mercados que as tornam más. Elas as tornam más porque elas já não têm virtudes, né? E aí ela até acrescenta depois na outra página que ela fala assim, empresas em coisas materiais, levaram as riquezas em coisas espirituais. E esses dois pontos encaixam porque uma coisa que ela também bate bastante no livro é a questão da virtude, que existe virtude no capitalismo. E esse discurso de que o capital e o capitalismo destroem as virtudes é um discurso que não reflete a realidade dos fatos. O fato é que tem muita coisa para melhorar e ela fala isso, ela fala, gente, não estou falando que é perfeito, mas vocês estão querendo a partir do pressuposto que é ruim por ser capitalismo, mas não é esse o pressuposto. Essas coisas que são negociadas, que estão falando que tem corrupção, elas acontecem em todos os tipos de mercado de negociação. Ela até fala uma parte do livro que ela fala assim, muitas pessoas falam que existe maldade porque nos homens de negócios, por serem de negócios, mas a realidade é por serem homens. Como somos homens, somos humanos e somos sujeitos a falhas. Então a gente tem que andar dentro do capitalismo caminhando junto com uma ética. Qual que é a melhor ética para se caminhar dentro do capitalismo? Uma ética liberal, que é o que ela acaba defendendo e trazendo lá na última parte do livro dela. É que é essa construção de que o... É legal o jeito que ela constrói porque ela constrói através de perguntas, né? Então ela vai levantando e fala assim, gente, para de partir do pressuposto se você tem a razão. Se permite estar errado. Se permite estar errado e pensar com base nesses dados que estou te apresentando. Então essa construção é muito legal. Ela faz todo o processo da maieutica, né? Socrática. Isso. E essa parte da virtude eu acho muito interessante porque acho que a maior surpresa que eu tive não ao ler esse livro, né? Mas ao ler um outro livro dela. O A Liberalism Works. Foi que ela considera a virtude tão importante e a compreensão dessa virtude porque ela vem de um arcabouço, né? Liberal, mas também cristão. Que é algo de explodir a cabeça. É, porque ela não sabe e ela é trans, né? Ela é sexual. E ela se denomenta uma artista cristã. Exatamente. Eu gostaria de pegar o gancho da Daniela e falar sobre a questão da virtude. É muito louco isso, cara. Porque eu estou dando eu vou dar uma entrevista agora para o Brasil Paralelo sobre um documentário que eles estão fazendo sobre liberalismo. E lá eles me perguntaram na primeira entrevista que a gente teve como é que se relaciona a moral com o liberalismo. Basicamente essa dúvida que ela sustenta com o princípio ali do livro dela. E olha que coisa muito louca para se imaginar. Depois vocês vão entender porque eu estou fazendo essa volta aqui agora. muitas pessoas pensam que Adam Smith ele é um pensador de economia. Ele não é. Adam Smith é um filósofo moral. A primeira obra dele foi Teoria dos Sentimentos Morais. E lá na Teoria dos Sentimentos Morais o principal insight dele o livro é o calhamacinho bom de se ler o intuito o insight principal dele é o seguinte os indivíduos livremente por empatia se juntam para entender os problemas da sociedade da comunidade e por empatia eles se unem para prosperar para prosperar em torno de uma melhoria seja essa melhoria social ou pessoal mesmo. Então basicamente os indivíduos naturalmente quando são deixados livres para se interagirem para interagirem com os outros eles buscam meios de se organizarem e encontrarem soluções para os seus problemas. É é muito mais profundo do que isso estou fazendo um resumo gigante do que a teoria dos Sentimentos Morais mas o insight principal é esse. Quando ele pega esse insight e vai para as riquezas das nações o que ele percebe? Que o mercado quando ele é deixado livre ele se autoajusta através da oferta da demanda e essa oferta da demanda é o melhor sistema possível para se chegar a um meio termo de necessidade de busca de suprimento das necessidades dos indivíduos. Então quando o mercado trabalha livremente sem a intervenção de um cérebro centralizador ele pode se ajustar e se autoajustar seja no seu preço seja na sua demanda e na sua oferta seja na sua criação na sua na suas tecnologias criações de novas tecnologias enfim o mercado os mercados se autoajustam basicamente isso seria a teoria da mão invisível e por que que eu estou dizendo tudo isso? Lord Acton foi um pensador liberal também ali do final do século XIX ele tem uma ele ele tinha percebido a era vitoriana que foi uma era extremamente rígida moralmente mas extremamente liberal no sentido onde o Estado intervinha daquela forma que a gente sabe o Estado de vez em quando mete o BD dele mas muito menos do que agora né quando as pessoas tinham mais liberdade para fazer a caridade sem a ajuda do Estado quando o Estado era menos o Estado de bem-estar social sabe quando o Estado intervia menos em favor dos pobres das minorias etc etc os indivíduos da sociedade se uniam para suprir as necessidades através da caridade ou seja quando o Estado não ajudava os pobres indivíduos livres e as instituições livres se uniam para suprir essa necessidade através da caridade agora o que aconteceu quando o Estado começa a se tornar mais interventor pessoas que naturalmente agiriam com caridade deixam de agir com caridade porque o Estado vai auxiliar aquela pessoa que está passando necessidade olha que coisa maluca segundo essa teoria que é desenvolvida veja isso foi desenvolvido lá atrás por Adam Smith passa por Lord Ecton e quem tem quem investiga isso para quem quiser estudar é a Gertrude Himmelfarb que ela tem um estudo da vida de Lord Ecton onde ela desenvolve essa questão da época vitoriana e essa percepção de que quando as pessoas são livres elas suprem mais a necessidade dos necessitados é um estudo de longa data do liberalismo então basicamente quando os indivíduos têm menos intervenção nas suas vidas seja através do Estado ou de qualquer outra instituição centralizadora elas tendem a ser mais caridosas umas com as outras eu peguei um exemplo básico na nossa live se você tem se você sabe que o seu vizinho vai receber lá o seu bolso da família ou alguma alguma ajuda estatal você tende a ser menos caridoso com ele isso é óbvio eu em vez de dar cem reais para ele comprar um gás de cozinha eu vou dar cinquenta porque eu sei que ele vai receber mais do governo então eu não preciso ajudar tanto assim dá para entender? é uma conta lógica e que faz muito sentido o liberalismo ele é basicamente a filosofia da competência e da e da maturidade né então você precisa ser competente e a competência significa meritocracia mesmo não vou aliviar aqui então basicamente o liberal acredita que realmente a pessoa que é mais competente ela galga lugares melhores esse é um ponto só que ela também é a teoria da da maturidade maturidade de perceber os problemas sociais que estão à sua volta e isso é uma coisa muito interessante na história do liberalismo porque o John Locke lá atrás já tinha instituído que a única o único sentido era o estado mínimo que intervia nas questões de segurança apenas e não nas questões de ajuda aos necessitados isso é muito interessante de ver como o liberalismo ele traz uma coerência linear né que não é esse liberalismo progressista isso é esquerdismo estou falando do liberalismo clássico mesmo que é o defendido pela vida e ela fala justamente eu achei também a outra passagem que eu citei na live e vou citar aqui porque eu acho que casa muito com tudo que você falou sobre a teoria dos sentimentos morais de Smith e do jeito que a Dewey trata o liberalismo porque ela trata ela fala isso no começo e a conclusão de que o liberalismo é a filosofia dos adultos aí ela fala assim na verdade o liberalismo é a teoria política econômica e social da idade adulta o indivíduo adulto vive em uma cidade com sua família e respeita a sua comunidade mas exerce a autonomia de Kant palavra grega para autogoverno que é justamente o que você falou que é essa questão de quando você quer uma mãe você acaba indo para um socialismo quando você quer um pai você vai para um nacionalismo e o pior tipo é o nacionalismo socialista e ela fala muito sobre essa infantilização e eu vejo muito isso hoje em dia principalmente no Brasil a questão da infantilização e da terceirização da responsabilidade tem uma questão de culpa muito grande e aí se você ler um pouquinho sobre o Randy você consegue entender que quando você consegue cubir nas pessoas a sensação de culpa você consegue fazer que elas façam tudo o que você quer elas estão se sentindo culpadas juntamente com a questão de infantilização da sociedade ainda mais dos novos jovens e tudo mais que tudo tem que ser feito de acordo com o que eles querem eles querem liberdade mas não querem responsabilidade quando você é adulto você começa a perceber que a liberdade está atrelada à responsabilidade você quer A mas se você conquistar A você tem que abrir mão de B e C a vida é feita de escolhas as coisas são escassas o seu tempo é escasso então você tem que saber escolher o que você quer fazer e acabar com as consequências porque a gente não tem isso no Brasil aqui no Brasil você acha que se você não conseguir a coisa que você quer você pode ou pedir para o Estado ou processar alguém e a culpa é do outro é a culpa é do outro eu perdi o emprego é a culpa é do meu chefe eu não consegui passar na prova nunca é a culpa todos os ismos que existem é uma eterna luta de qual minoria tem mais direito para poder conseguir receber o que ela quer eu tinha um professor que ele falava o seguinte como é ao primeiro tropeço eu olho para o lado para xingar alguém sem perceber que eu mesmo tropecei então assim é isso as pessoas tropeçam nas suas vidas diárias e encontram um culpado mesmo que elas estejam sozinhas nas ruas sabe é uma coisa bizarra mesmo e a Didri ela tem uma esse paradoxo da vida pessoal com a teoria da vida dela mas que ela na minha opinião ela tira de letra quando você entende o que ela escreve eu costumo falar que um dos princípios do amadurecimento liberal é justamente isso o que a Didri na vida pessoal dela não tem nada a ver com o que ela produz o que ela produz é extremamente coerente é absurdamente coerente se você ler as obras dela você vê que ela é muito coerente com o que ela escreve desde quando ela ainda se identificava como homem era casado inclusive e tudo mais ela mantém a mesma coerência do que ela defendia lá na escola em Chicago na década de 1980 70 e 80 e agora então você percebe que não é o fato dela ter tido uma reviravolta pessoal que mudou as ideias e as convicções dela ela manteve as mesmas convicções inclusive o cristianismo enfim assim é uma coisa admirável nela essa coerência teórica não vou entrar em discussões mais que isso mas eu gostaria de deixar pautado isso porque realmente eu admiro isso sabe você as pessoas passam por altos e baixos na vida então assim hoje você está por cima mas você está por baixo é difícil você manter uma coerência teórica nesse momento onde você tem uma reviravolta ou você passa por algum tipo de mudança drástica na sua vida e a Didri ela manteve isso do começo ao fim mas eu gostaria de destacar só mais um pontinho aqui se a gente tiver tempo ainda que é o seguinte se a gente for para a parte 3 que para mim é a melhor ela explica por que que a ética e a retórica fazem a diferença na defesa da liberdade e ela destaca basicamente aquilo que eu sempre falei para as pessoas que o primeiro ponto para você debater é você ser honesto com seus argumentos e com a sua capacidade quando você sabe você não sabe você não acha nada se você não sabe você não sabe então seja honesto com você e quando você vai conversar com as pessoas sobre esse assunto e você tem a dominância não seja um cagarregra ela dá basicamente um manual de como a gente conversar com as pessoas que não acreditam como nós acreditamos porque quando a gente se enche de conteúdo a gente terminou o livro aqui agora a gente virou o doutor o doutor máximo é história da economia e a gente quer sentar o livro em conteúdo na cabeça das pessoas igual um pedreiro senta argamassa na parede sabe tacando a colherada de conhecimento na cara das pessoas ela mostra que não a retórica é importante nesse momento como você vai abordar esse assunto é muito importante nesse momento pô mas o meu professor é um marxista escroto não importa meu cara tenta ouve o que ele tem para dizer e quando você se contraposa as ideias dele faça isso com autoridade que não vem de você mas autoridade do que você leu com as referências que você tem e com dados com conteúdo mesmo a partir desse momento tem uma frase de Roger Scruton ele fala o seguinte nós conservadores somos chatos mas também temos a razão então basicamente é isso você pode ser até chato quando você vai debater com o cara mas o importante é você mostrar que você tem um embasamento teórico por trás que você está dizendo que aquilo que você está dizendo não é uma coisa que você leu de manhã num blog obscuro da internet sabe esse ponto é um ponto muito interessante porque eu sei que muitas pessoas que lêem esse tipo de conteúdo são universitários que estão naquela eu já passei pela universidade eu sei como é que é está passando para aquela baderna universitária onde você está recebendo uma doutrinação de coxumambo sabe uma coisa bem vagabunda mesmo você precisa sustentar algum tipo de princípio parte 3 vai te ensinar a fazer isso sabe guardar a coerência e quando você estiver sendo chamado para o debate saber fazer isso de forma adequada de forma ponderada sem cagar regra uma pessoa que caga regra seja de direita ou de esquerda é chato você não quer conversar com uma pessoa assim é o tipo de pessoa que você não chama para a sua festa basicamente é isso com essa parte 3 eu acho que é muito legal foi uma das partes que eu mais gostei de ler do livro sendo sincero e é muito importante essa questão de você saber ouvir a outra parte porque é uma coisa que eu percebo muito quando eu estou conversando com pessoas que tem pensamentos divergentes do meu é que se você começa a perguntar para poder entender qual que é a base das duas uma você vai entender que estão partindo de premissas completamente opostas premissas filosóficas mesmo se o homem é bom se o homem é mal ou se você vai debater com alguém que realmente só lê o blog não entende e essa pessoa ela está às vezes mais disposta a tentar entender os seus argumentos se você for educado com ela se você trata ela da maneira respeitosa que deve ser tratada se você manter as suas virtudes porque a virtude do liberalismo também é justamente isso a toa que a liberdade de expressão é um ponto batido pelos liberais clássicos porque você consegue sempre conversar e argumentar mesmo de uma pessoa que tem uma opinião completamente oposta da sua você está sempre ali defendendo o princípio da tolerância é ou teto ou mais você sabe qual o princípio liberal que a gente esqueceu até na realidade é a coerência sabe acho que a coerência é uma coisa muito importante então é o tipo de pessoa que não é eu costumo falar que escrevi na minha coluna no Jovem Pan e tal quando você é coerente as pessoas se achegam perto de você para pedir um conselho para pedir uma ajuda e tudo mais e essas horas são os momentos adequados para você dar o seu ponto de vista sobre os assuntos inclusive sobre esse se for o caso então a coerência é muito importante então não adianta você ser um tirano na sua casa um tirano no seu lar depois cobrar respeito às liberdades na sociedade vice-versa e a coerência é um princípio muito importante nesse princípio o liberal ele tende a ser o cara que ele tem a postura muito voltada para aquilo que Edmund Burke tinha sabe Edmund Burke ele falava olha eu não concordo com o que os americanos estão fazendo não concordo com o que os radicais irlandeses estão fazendo mas cara eles tem um direito de se manifestarem ele tem as opiniões deles e eles tem que ter esse direito de expressar essas opiniões Voltaire dizia isso também que era um liberal mais progressista mas que nesse sentido era coerente então assim esse tipo de coerência traz segurança para as pessoas e a segurança é algo muito importante para o debate você quer conversar com um cara que mudou de opinião a cada cinco minutos ou que se contradiz a cada três passos do que se dá numa conversa ou você quer conversar com um cara que é sensato que organiza suas ideias e sabe expor posso até apresentar que a questão da coerência na minha visão está muito relacionada a você ser fiel aos seus princípios por isso é tão importante você ver quais são os seus princípios os seus pilares porque você mudar com relacionado a uma opinião sobre como é o melhor jeito de implementar uma política ou alguma coisa para trazer mais liberdade para o Brasil você pode sim estar mudando de ideia ouvindo o argumento mas sendo coerente aos seus princípios porque às vezes isso eu acho que é uma falha que a gente tem na sociedade moderna principalmente no Brasil mas eu acho que no contexto geral as pessoas não sabem o que são princípios e quais são os seus então eles estão sempre negociando princípios e a gente acaba tendo uma sociedade de modernidade meio perdida que está indo para essa linha muito progressista porque para o progressismo hoje em dia duas verdades podem ser dois fatos podem ser verdades ao mesmo tempo mesmo estando contraditórios você pode mudar de opinião e o sentimento tem validade mais do que um fato uma realidade é muito mais fácil você estar adequado nesse tipo de discurso se você não tem coerência de saber quais são os seus princípios agora se você sabe quais são os seus princípios você consegue conversar e está sempre coerente porque você sabe aquilo que você nunca negociaria eu acho que esse debate é muito importante porque o que acontece muito hoje na modernidade é a gente confundir liberalismo com uma espécie de liberal geral o liberalismo não significa que você não tem arrimos que você não tem um esteio seguro para se organizar na verdade não o liberalismo ele existe porque existe uma ordem de valores se você não tem valores você não tem liberalismo esse é o ponto as pessoas se equivocam nisso então você é liberal porque existem um conjunto de valores organizados dentro da sociedade que te dá a possibilidade de defender a liberdade esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o seguinte as pessoas buscam pessoas coerentes e pessoas que tem princípios eu cansei de dentro da sala de aula eu como professor de adolescente para o ensino médio os alunos e as alunas virem me buscar depois os corredores da universidade da escola me pedindo conselhos e não é porque eu sou bom não é esse o ponto é que eu tentava ser coerente com eles o tempo todo era um esforço pessoal meu o que eu prometia eu cumpria e aquelas coisas que eu dizia dentro da sala de aula valiam não era algo que eu dizia da boca para fora vou dar um exemplo para vocês eu falava que dentro da sala de aula era proibido dar risada da opinião alheia era proibido na minha aula era proibido se desse risada da opinião alheia era para fora da sala eu colocava para fora da aula mesmo aí você fala assim professor isso é intolerante não é intolerância eu acho que o espaço da sala de aula é sagrado para qualquer tipo de opinião só o espaço da sala de aula eu acho que do lado de fora a sociedade tem as suas convenções mas dentro da sala de aula você pode acreditar e falar a bobeira que for ali a gente está para discutir a plausibilidade daquelas ideias esse é meu ponto de vista e a minha coerência nesse ponto específico fazia com que por exemplo alunas uma vez eu dei uma aula foi muito interessante vou compartilhar rapidinho com vocês eu estava dando aula sobre moral princípio moral aliás ética e moral a diferença sobre ética e sobre moral e tudo mais e sempre desses assuntos surge assuntos como aborto esses assuntos sobre o que é moral o que é imoral e eu dava aula numa escola cristã e o assunto do aborto fervilhou e eles começaram a debater entre eles e tudo mais e eu não estava dando a minha opinião estava dando a aula e eles perguntaram qual é a minha opinião e na época que eu falei seguinte gente a gente para analisar o aborto a gente tem que analisar um ponto simples é vida se é vida o assunto é errado vamos mudar o assunto se a gente chegar à conclusão que é vida então a gente já muda o assunto o passo seguinte é você tentar me convencer que matar uma pessoa é bom então aí já aí a gente já cai num tipo de debate que é coisa de serial killer de gente doente então agora não é vida não é vida então vamos debater onde começa a vida e assim por diante e as pessoas depois desse debate depois que eu teve esse debate dentro da sala de aula e veja eu não me posicionei tanto que depois eles saíram perguntando pra mim qual era a minha opinião e tudo mais eu tomava muito cuidado nessas coisas de opinião no corredor da escola a menina veio me procurar ela tinha tido relações sexuais com o namorado dela e ela queria tomar a pílula do dia seguinte mas estava com medo de ser abortiva e queria a minha opinião aí eu fiquei totalmente desconcertado primeiro que eu não sei orientar esse tipo de coisa não sei nem como é que a pílula do dia seguinte funciona direito eu passei isso pra psicóloga da escola mas por que eu estou falando isso pra vocês porque o princípio da coerência que eu demonstrei dentro da sala de aula fez com que essa menina se sentisse segura de se abrir da vida pessoal dela pra mim essa segurança e por que que essa menina se abriu comigo e não com o pai dela para de pensar nisso por que que essa menina se abriu comigo e não com uma outra professora mulher por que tinha que ser com o professor de filosofia homem porque o mundo carece de coerência as pessoas percebem que o adolescente ele tá maluco louco por buscar um ponto moral pra ele se apegar seja ele qual for e o liberalismo pode ser esse ponto é esse o ponto que eu estou querendo dizer aqui o liberalismo ele te traz uma coerência de vida né você respeitar as liberdades individuais desde o seu esteio mais básico de vida é você respeitar a dignidade humana da concepção mais básica de vida humana você respeitar as liberdades de expressão de ir e vir as liberdades políticas dos indivíduos de homem e de mulher as igualdades gerais que a sociedade demanda o princípio da isonomia e assim por diante todos os princípios que a gente acha caro dentro de uma sociedade política esses princípios foram antes defendidos pelo liberalismo mas se você não entende que existem princípios a serem defendidos e resguardados você não pode esperar uma sociedade futura que por exemplo a gente confunde hoje em dia democracia com ditadura a gente pratica atos ditatoriais em nome da democracia o que é isso se não uma confusão de princípios é a mesma coisa de você querer salvar a mãe matando a mãe dela uma coisa que é absurda sei lá eu quero defender os direitos das mulheres e pra isso eu vou matar as que não querem defender esses direitos sabe uma coisa bizarra assim então é isso é uma falta de compreensão de valores o liberalismo nasceu como eu falei ali da teoria dos sentimentos morais com a compreensão de valores o início do debate do liberalismo não é sobre economia nunca foi sobre economia o segundo tratado do governo civil de John Locke é um tratado político que fala sobre valores morais a teoria dos sentimentos morais é um livro sobre filosofia moral só mais pra fim de falar de economia qual é o best-seller aliás qual que é a magna obra de Louis Vuitton Mises alguém sabe dizer pra mim é a magna obra dele a obra de vida dele como se fosse a trilogia Borges ação humana é um livro sobre filosofia moral então é isso que eu que eu tento despertar nas pessoas liberalismo não é sobre economia somente sobre filosofia e profundidade ética você não tem ética e valores morais bem organizados dentro de você você não vai ser liberal o que mais tem hoje eu não vou citar nomes aqui mas existe uma instituição brasileira que carrega o termo de liberdade livre e assim por diante que defende as coisas as paranoias mais bizarras do progressismo e atenta contra os valores mais básicos da dignidade humana dos valores humanos então como é que uma pessoa pode ser liberal e na página seguinte defender a prisão de uma pessoa que tweetou alguma coisa ou que falou num chat privado com uma outra pessoa alguma opinião por mais bizarra que essa opinião seja não é liberalismo isso não é não tem nada de liberdade aqui né então esses valores morais eles são as bases do liberalismo como essa coerência a gente conta é Didri tá é isso que assusta na Didri essa coerência ela mudou mudou assim a gente pode dizer ela mudou de sexo mas não mudou de valores é é justamente essa falta de coerência e a forma como ela amarra isso no livro é excelente porque ela consegue abordar todas as coisas que a gente trouxe aqui durante essa live ela aborda o livro dela esses aspectos econômicos o aspecto político o aspecto da retórica da coerência o fato que ela resgata justamente essa questão de que é liberalismo em um mundo que liberalismo perdeu o nome ainda mais pra ela porque ela é americana então lá nos Estados Unidos o liberal ele não é mais o liberal então ela busca fazer essa luta pelo resgate do que seria o liberalismo o verdadeiro liberalismo e essa é uma luta que eu imagino que ela colocou pra ela ela abraçou isso como forma de não eu quero resgatar aquilo que foi perdido há um tempo que foi o conceito básico dos princípios sobre o que é liberalismo tanto é que se você analisar as obras dela nos últimos tempos é sempre ela batendo no ponto de o que é o verdadeiro liberalismo até nos artigos que ela publica e tudo mais como é essa relação e como isso tem relação com o acordo burguês e essa questão de ressignificar vou colocar uma aspas no sentido de trazer de novo a dignidade e o orgulho de falar a palavra burguês associar a burguesia a algo bom e não a burguesia a algo ruim porque hoje em dia a gente está num mundo que liberal é progressista e burguês é safado sendo que as duas coisas caminharam para o enriquecimento de toda a população é o que torna realmente a ajuda os pobres mais necessitados aquelas pessoas que tem 30 pessoas para defender e 40 pessoas para formar minoria quem realmente ajudou isso foi o burguês e o liberalismo então esse resgate que ela traz com a construção de trazer esses pontos é excepcional eu acho que um ponto muito importante só para finalizar a minha fala que agora eu fui para o Lix acabei de olhar aqui acho que eu passei uns 10 minutos falando é o vinho não é que está falando muito bom eu estou curiosa com a história eu já gosto de ouvir a história gosto de conversar eu já falei quem tem que cortar não bicho eu tomo o vinho acabou acabou aí vocês tem que sentar que ele vem a história a última coisa que eu queria pautar é justamente isso a minha luta pessoal como liberal conservador que eu me denomino é fazer as pessoas entenderem que a luta liberal não é uma luta econômica eu falo isso todos os dias porque o capitalismo ele é fadado a ganhar o capitalismo ele nunca vai fracassar ah assim me dá até sono às vezes de debater com uma pessoa que fala que vai lutar contra as forças do mercado você não vai meu caro hoje o comunista ele é capitalista o Jorge Soros lá que está municiando todo mundo as pautas progressistas é o cara mais capitalista do planeta então o capitalismo ele nunca vai cair nunca esquece isso o capitalismo ele sempre vai estar em vó até porque não tem outra forma de produzir riqueza a não ser o capitalismo o estado não produz nada a não ser miséria então o capitalismo ele sempre vai existir só o que que não vai existir caso a gente não tome cuidado são os princípios liberais e conservadores que fizeram o ocidente grande a mudança de agora o termo mindset a mudança do mindset que a gente tem que ter agora nesse momento justamente imaginar existe a prosperidade liberal capitalista que existe a mentalidade liberal e não existe mentalidade liberal porque existe capitalismo entende? o que veio primeiro foi a mudança da mentalidade social os indivíduos quiseram produzir prosperar juntos empreender juntos e sair do monopólio do estado produzirem por si próprios suprir as necessidades que os indivíduos e a sociedade demandava com as suas inventividades com as suas capacidades pessoais com as suas indústrias e produções industriais eles criaram os indivíduos criaram riquezas mas antes os indivíduos entenderam quais são os princípios que precisavam ser defendidos para que essas riquezas fossem defendidas não existiria capitalismo se não houvesse uma sociedade liberta em vários sentidos da mão do absolutismo não é à toa que o liberalismo surgiu na Inglaterra ou no Reino Unido era porque foi lá que aconteceu a Revolução Gloriosa a Carta Magna de 1200 e pouco que instituiu a diminuição do poder do monarca do poder estatal sobre os indivíduos os indivíduos se tornaram mais livres para agirem socialmente e lá surgiu o capitalismo então não é à toa então se nós perdermos esses princípios liberais fundaram o liberalismo clássico a gente vai perder a sociedade liberal e o que a gente vai ter em troca disso é um é um gerenciamento estatizante que é o que o progressismo propõe o progressismo ele é muito mais danoso que a União Soviética gente é muito mais danoso do que a União Soviética a União Soviética ela estatizou todas as indústrias o progressismo ela vai estatizar todas as mentes você não vai poder pensar por você próprio antes você só podia comprar no mesmo lugar agora você só vai poder pensar a mesma coisa se a gente não parar para se organizar e voltar com esses valores liberais clássicos então a luta liberal ela é muito mais ética e moral que uma luta econômica não tenha dúvida de fazer relação com a questão cristã né que se tem na que fala que a luta não é contra carne mas é contra principados e protestados é muito espiritual a luta não é material a luta não é material é espiritual e a mesma coisa na questão de de ideias né a luta não é contra um sistema mas é contra as ideias que tentam implementar esse sistema porque se você conseguir mudar a mente das pessoas para poder pensar o que você quer pensar e padronizar isso você aprisiona a mente né eu acho que é por isso que é tão importante e relevante o trabalho do clube Lodovico da LVM do Damas de Ferro que é justamente tentar trazer essa libertação da mente para poder as pessoas libertação e ao mesmo tempo o amadurecimento elas estão lidando em conjunto é preciso que as pessoas amadureçam o pensamento delas e para fazer isso elas precisam consumir conteúdos de qualidade trazer de volta esse resgate com autoras relevantes autores relevantes então é questão essencial e importante e é por isso que você tem que assinar o clube Lodovico até dia 9 e receber esse material na sua casa é o clube Lodovico ele nasceu com esse intuito de apresentar para as pessoas não só um livro por mês não é esse o intuito é apresentar um cronograma de estudo onde você vai ter uma formação realmente liberal e conservadora e uma maneira de nutrir de deixar você cada vez mais aprofundado nesse debate social nesse debate político com os fundamentos adequados sabe então ontem hoje de manhã eu estive no mercado gastei 130 reais e eu nem sei que eu comprei direito então assim isso aqui é 69 reais por mês no plano anual muito barato para você ter um conteúdo tão rico que isso traz e veja mais do que uma propaganda que eu estou fazendo agora do clube isso é fato gente que nós não nos formarmos vão nos formar então vamos deixar isso muito claro que essa passividade que muitas vezes a gente tem diante das coisas é uma coisa que me irrita sabe não adianta você esperar que as pessoas vão fazer algo por você quem vai estudar quem vai ter que sentar a bunda na cadeira e ler um livro vai ser você quem vai ter que se formar vai ser você e o clube do ovico é uma forma de você assinar um clube e ter a garantia que todo mês vai ser um livro vai chegar um livro na sua casa com uma curadoria excelente passar por uma equipe editorial muito boa modéstia à parte não só eu como editor mas tem toda uma equipe editorial atrás de mim que é muito mais importante do que eu eu simplesmente chancelo o que foi feito no trabalho anterior e as pessoas que escolhem existem um grupo de pessoas aqui dentro da editora que debatem semanalmente quais são as possibilidades de livro para a gente trazer no clube não é uma piada a gente vai buscar lá fora a gente paga milhares de dólares para ter essa obra e para trazer para vocês aqui no Brasil então é um trabalho de profundidade e além disso a gente ainda tem um cuidado estético cuidado editorial de trazer as melhores páginas os melhores materiais e assim por diante então é um preço extremamente irrelevante para o conteúdo que chega na sua casa eu tenho certeza disso fica aí o convite para quem não conhece do clube do Vico acessa lá clube do Vico .com.br e você vai ver todas as obras que já saíram no clube do Vico só para você ter uma ideia em dezembro nós lançamos uma obra inédita no Brasil do Edmund Burke chamado a sociedade natural uma defesa da sociedade natural de Edmund Burke é um livro literalmente inédito foi lançado a obra data de 1757 nunca teve uma tradução brasileira e a gente traduziu do original a primeira edição brasileira dessa obra desse clássico de Edmund Burke é do Cume do Vico é esse nível de obra que a gente traz inéditos de todos os tipos um de 2020 um de 1757 então realmente é um cronograma de estudo para você se formar bem nesses assuntos e é importante eu amei a frase que você falou sobre se você não se desenvolver vai vir influência porque no jogo de influenciar e ser influenciado nunca vai estar zero a zero sempre vai ter uma pessoa que vai estar influenciando outra vai estar sendo influenciada então escolha pelo que você quer ser influenciado o que você quer que te influencie a questão de você dar a responsabilidade para você como indivíduo e saber o que vai estar ao seu redor o que você vai consumir então assine o Clube do Vico também se inscreva no ciclo de formação do Dama de Ferro que vai até quinta-feira até dia 10 não, sexta sexta-feira dia 10 né sexta-feira dia 10 é esse primeiro ciclo de formação que a gente vai ter como base autoras individualistas e vai ser dado masterclass por grandes nomes a gente já até liberou no nosso feed gente arroba c.damadeferro tem lá quem vai dar a nossa masterclass que é o Lucas Berlanza ele vai fazer um masterclass sobre a história do liberalismo para a gente poder iniciar com essa base e a primeira primeiro módulo vai ser uma conversa sobre individualismo e objetivismo que vai ser ministrada pelo Matheus Passini é o administrador do site do objetivismo no Brasil então é uma pessoa que tem backing ground poder falar sobre objetivismo e a autora do módulo 1 que vai basear o objetivismo é Ella Iron que foi um best-seller também da LVM das breves lições então não deixe de participar tá incrível e eu vou reiterar tudo o que o Pedro falou porque é muito importante e é irrisório o preço de você assinar o Ludovico e participar do Damas porque o Damas é gratuito e o Ludovico é um valor que literalmente se você vai no mercado se você vai em qualquer um lanche em São Paulo você não está pagando menos que 50 reais vamos ser sinceros revoltante revoltante mas escolha escolha pelo que você quer realocar o seu tempo o seu dinheiro escolha o que vai te desenvolver você quer ser a pessoa do futuro vou só de novo reiterar o que a Dani já falou o que o Pedro já falou e confirmar de que vale a pena fazer isso e agradecer também a Dani que me ajudou ao Pedro pela presença também pelo tempo que disponibilizou para a gente ter essa conversa e é isso nós finalizamos por agora nosso podcast nossa live e queria saber suas últimas palavras nesse podcast não na vida Pedro pensei que era um julgamento de morte será que a polícia federal está na minha cara mini salins estão chegando é basicamente é isso gente se existe uma luta boa de ser lutada nesse momento é a luta boa de ser lutada é a luta contra o estado então é isso quando o estado está assanhadinho contra algumas coisas vamos lá e lutar contra ele porque coisa boa não vai vir então a forma mais adequada de fazer isso é se formando bem sabe Roger Scruton quando estava ali no auge da União Soviética ele viajava clandestinamente para Tchecoslováquia para dar aula para cinco pessoas numa sala fétida fechada com a polícia soviética passando na porta para ministrar uma aula ele colocava em risco a vida dele porque ele queria que aqueles jovens da Tchecoslováquia tivessem a oportunidade de escutar um pouco sobre a história do liberalismo e do conservadorismo então e quando ele dava essa aula ele estava querendo mostrar os princípios corretos os valores corretos a serem seguidos é basicamente disso que se trata o Clube Ludovico então se vocês querem um pouquinho desse desse elixir de vida política que a gente pode oferecer através do liberalismo eu recomendo que vocês conheçam um pouco mais o Clube Ludovico e acompanhem vocês próprios com seus próprios olhos fique aí o convite é isso obrigado e com isso termino o podcast até mais tchau ferrenhos tchau 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 Obrigado.